Vamos à audiência. Qual é que é o vosso plano? Ok, malta, vamos lá decidir o plano. A gente vai falar com o rei e a gente acha, ou a gente tem medo que o rei esteja a ser influenciado pelo Dima Gorgon por causa de uma conselheira louca que ele tem. Só que a gente tem que ter cuidado, que a gente não pode só abrir nela, né? Ou seja, a gente precisa de provas que ela é, somehow, corrupta. Então, Alexandra, tu pedias ligar aquele teu medalhão que te deixa ouvir pensamentos e depois ias dando os sinais se é suposto a gente fazer aqui alguma coisa ou não. Nós vamos ter uma audiência com o rei, mas existe uma barreira mágica entre nós e o rei. Não sei se não está lá à espera de outra coisa, mas não. E tipicamente ela está ao lado do rei, portanto. Então, e se nós tivermos ofrendas de grande importância para o rei? Ele não as virá a buscar, mas se calhar ele pede para ela ir buscá-las, não? A gente pede aí ao Isaac para fazer um copinho de água benta. E a água benta, se lhe tocar, faz-lhe dano. Portanto, a gente depois é de some point, arranjamos forma de fazer um brinde. E pronto, se ela for um undead ou um fint... E depois entornamos-se à água benta. Ok. Não, ou a fazer com aquela peste, estás a ver? Mas se ela fosse um undead ou um fint, isto era espetacular. Isto era prova, logo aqui, suficiente. Um de nós bebe uma poção qualquer para fazer de conta que está a morrer. E depois a gente chega lá, levamos a pessoa no caixão, vamos lá apresentar as nossas ideias. Exato, exato. Mas tipo, bem naquela de que temos, pronto, que a ideia foi sempre desta pessoa que faleceu e que ela é que tem o mérito todo, não sei o quê. E que agora para a pessoa ser honrada por essas suas ideias, temos que, sei lá, tipo, fazer uma vénia ao caixão, dar uma festa ao caixão, risco no caixão. Mas fazemos todos e depois, sei lá, a gaja, o rei não vai lá fazer isso, mas vai mandar a gaja ir lá fazer por ele o risco. Isso é grande ideia, isso é grande ideia. A única coisa que eu só não concordo é, a gente não devia usar um spell para fazer isto, devíamos usar mesmo um morto, ok? Devíamos arranjar um cadáver qualquer de um do Ergar e vamos pedir a Ergar bem rapidamente, ok? Isto é o Hugo, a gente fez isto tudo no dia antes, porque a gente não somos preparados e estamos a pegar isto. Hugo, pode ser? Estamos, estamos... Formenta, meus caros, é aquilo que vocês quiserem. Como é que ele está? Ele está-se a rir, Ana, ele está-se a rir muito, vê lá. Está, está-se a rir, está-se a rir. Está-se a rir? Surrir. Ok, eu acho que este é o melhor plano que a gente tem, portanto, bora lá. Tem virtude ser o único. Isto vai ser fácil. Isto vai ser fácil. Ai, caralho. Está, até fazem fila. Isto vai ser fácil. Parece uma peregrinação a Fátima, esta merda. Quer-se que eu vou levar-se santo, que é que eu vou levar-se caixão. E aqui a certo ponto, a herda para, põe o joelho no chão, e diz, com sua Alteza, dá-nos licença. Vocês, conseguem distinguir perfeitamente o astritório já à frente, o Rei. Ele parece estar fisicamente um bocado fragilizado, parece ser um bocadinho mais pau do que os outros do Ergar, parece ser um bocadinho debilidade, de alguma forma. E esta é a senhora que ao pé dele, a Morgana. E o que não é junto do server, has been interrupted, não sei o que, não sei como. E a mí também apareceu. Bela hora de fazer beijos. Uma de sexta à noite. O Rudy está pronto para ir para aqueles sites do, tipo, o chato urbeite e o chato roulete e essas merdas, sacar ali o piso para fora. Está mesmo pronto aí, assim. Estão, estás a gostar do que é que estás a ver? Cartal! Carrega-te! É na boa, é na boa. Eu mostro-vos aqui o mapa. O mapa, estão vendo o mapa, velho? Olha, este é o Rei. Já sabemos isto. A Herb lhe pede licença ao Rei e ela começa a explicar que estivemos forasteiros. Pá, que nos ajudaram muito e conseguiram fazer tudo o que o seu lugar lhe despediu. Agora, mais uma vez, vai andar assim com a cabeça. A Morgana chega ao pé dele e diz-lhe, qualquer coisa é ouvido. Vocês não conseguem perceber muito bem. E tu começas a ouvir essa bela. Olha só, agora só falta um alerta. Bem, isto é perfeito. Tem para aqui estragar meus pontos. Não sei como eu paro a destes gays de pressa. Digo a vocês que, ao mal, que a gaja quer... Alexandre, a gente está à frente do Rei. Tu não digas isso assim, senão a gaja não vai a gente ser todos a escutar. A Alessandra fala assim, bacó! É. Temos o cogumelo dos pensamentos, não temos? O Stu! Já, já, o Stu mandou os poros dele antes de a gente aqui entrar. Nós ainda não falámos sobre o nosso amigo morreu, sabe? Não sei, vocês entraram aqui com um caixão e vou falar sobre o Dibogorgon. É esse o plano. O Rei diz assim, what's in the box? Sou altiza. Sou baixeza, ele é um anão. Temos a honra de nos deslocar aqui hoje, na presença do nosso falecido amigo, que infelizmente não pode estar aqui para transmitir esta mensagem que somos nós a trazer. Ele infelizmente sucumbiu às mãos daquele por quem todos devemos comer. E, Alessandra, houve uma palavra passar na cabeça da Morgana. E essa palavra é... Graças. Na nossa quest, tivemos a infelicidade de nos cruzar com o Dibogorgon, que nos provou que as suas intenções eram daquilo que era expectável, portanto, matar, destruir, com o Dibogon, muitos outros comeram a maldade deste monstro. É por isso que nós viemos aqui hoje, para lhe comunicar que nós estamos com desentrigo. Tanto o Rei como a Morgana, aparentemente, comeram a história da Ana. O que é que a Karin ouviu na cabeça da outra? Foi tipo, nice, o meu líder vem aí, ou foi tipo, oh merda, velho? Não, desvalorizou, ué. O que queriam era estar com ele. O verdadeiro Dibogorgon. E depois vem outra vez aquele nome. Graças. Ai, putt, isto é outro, isto é outro, gente. Existe o Dibogorgon, existe o Zugtmoy, que é o dos cogumelos, e aparentemente este agora é o terceiro, que é o Grazzt. Ai, ai caralho. O Sete diz que isto é pelo outro preocupante. No shit. Já leio sobre isto. Não bem. O terceiro Dibogorgon. Eu estava à espera que este fosse bom, que este fosse a cereja no topo do ponto. Dibogorgon. Podem andar, brigam-se com os outros. E vão andar, mas adivinha quem é que vai estar no meio dessa briga. E ele diz que... Com certeza, vou estar pronta a planta. É nice. É nice. É talvez tão forte como o Dibogorgon. É chamado o Dark Prince. Ele é o mestre na Deception, na transformação, no Shapeshifting. Ele é contra tudo o que sejam restrições. Portanto, ele leva tudo ao limite. Ele é tipo, mais ou menos, o Dibogorgon dos Charms e da sensação e da manipulação. Para conseguir aquilo que eu quero, é capaz de chegar a um nível de violência. Descomendado. Como um bom Dibogorgon quer. O nosso plano é tão na muda, malta. O nosso plano na muda. A única coisa que acontece é que, at some point, o Brian vai chamar a atenção da Erd. E vai fazer assim um... Agora o plano é puxá-la para o pé da gente, malta. O nosso plano é puxá-la para o pé da gente, malta. O que é isso?